Bom dia, galera do sexto ano, que Deus abençoe e guarde todos vocês, amém, e vamos lá dar continuidade aí a nossa aula, né? Pessoal, nós estamos falando aí da arte grega, né? E só fazendo aí mais uma vez um panorama do que nós já estudamos. Primeiro falamos aí do período arcaico, que foi aí marcado pelas esculturas, só que as esculturas do período arcaico não tinham tantos detalhes, né? Nós mencionamos a coré e o couros, né? A coré que retrata a figura feminina e o couros que retratava a figura masculina, né? Na aula passada, nós entramos falando, né, do período clássico. O período clássico também é marcado aí pelas esculturas e só que ela é totalmente diferente do período arcaico. São esculturas mais elaboradas, são esculturas mais cheias de detalhe e o movimento, certo? Não é? E hoje nós vamos falar sobre o período helenístico e também vamos falar sobre as esculturas, tá? Sobre a evolução dessas esculturas. Só que no caso, minha gente, aí vocês vão falar, nossa professora, pelo amor de Deus, é tanta escultura, tanta escultura, é escultura num período arcaico, é escultura num período clássico, no período helenístico, que tanta escultura é essa? Pois é, gente. A civilização da Grécia Antiga, eles usavam essas esculturas, como já disse aí no livro de vocês, na página 129, né? Ela tinha uma finalidade educativa na formação do cidadão grego, né? E no caso aí, ateniense, que Atenas aí por muito tempo foi considerada aí a polis, né? A cidade principal aí da Grécia e do mundo. Tanto que até hoje a filosofia, a disciplina de filosofia, algumas ciências foram da época da Grécia, né? Que muito contribuíram com a nossa sociedade ocidental. Então, as esculturas tinham essa representatividade para os gregos e por isso que elas ganharam mais detalhes, mais requintes a cada período, tá? Então, vamos lá. Página 132. Nós temos aí, logo de cara, o retrato aí da cabeça do Alexandre o Grande, que vocês viram um videozinho curtinho e perceberam aí que o Alexandre foi realmente um grego espetacular, até pelo nome, Alexandre o Grande, né? Ele comandava o exército da Grécia e venceu inúmeras batalhas, né? E, enfim, essa aí é a história de Alexandre. Claro, né? Que sempre um dia da caça, outro dia do caçador, mas ele deixou realmente um legado de vitórias bem interessante. E é reverenciado aí até hoje, né? Nas histórias e tudo mais. Bom, vamos lá. Na página 132 diz o seguinte. O período helenístico 323 a.C. a 31 a.C. teve início com a vitória do rei da Macedônia, Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno, sobre a Magna Grécia. O exército macedônico destruiu muitas cidades gregas, mas Atenas foi preservada por Alexandre. Que considerava o berço da civilização da humanidade. Então, Alexandre, ele poupou Atenas, né? Digamos assim. Porque ele considerava Atenas aí o coração da humanidade. Após a morte do rei, a dominação continuou, pois a Grécia foi dividida e governada por seus generais e, por fim, pelos romanos. Isso vocês vão estudar com mais profundidade em história. Mas o período de dominações, de conquistas foi muito complexo, né? A luta por território. E isso foi pelos gregos. Depois dos reis vieram os generais. Depois dos generais, a perda total do controle para o monopólio romano, que depois foi uma das potências também que ganhou dominação. Que ganharam, né? Extensão territorial pela dominação. Bom, nesse período surgiram os primeiros retratos da Grécia, tanto em esculturas como em pinturas. Resultado da influência da arte romana e exerceu sobre a estética grega. Então, reparem que aqui a gente vai perceber já a nuance das misturas da arte grega e da arte romana. Justamente pela fusão aí desses dois povos, né? A junção desses povos. Vamos colocar o nosso livro na página 133. Vamos lá, galerinha. Eu não vou ler com vocês tudo que está aqui não, tá? Eu vou logo para a parte prática do negócio, né? Porque nós já lemos esse capítulo já no primeiro momento que eu dei até o tempo de aula para que vocês fizessem isso, né? Então, vamos lá. Aqui tem dois assuntos que eu acho bem interessante de mencionar, né? As esculturas gregas, a maioria delas a gente percebe aí numa cor branca, né? E a gente acha até que os gregos só trabalhavam com mármore. Mas, na verdade, os gregos raramente utilizavam mármore para esculturas, né? O que nós temos hoje são cópias, né? Romanas, realizadas realmente aí no período helenístico, que chegaram aí até nós, até os nossos dias atuais, tá? Nós temos aqui essa figura que está sem a cabeça, infelizmente, né? O nome dessa escultura se chama Vitória de Samotrácia. Ela é datada aí, mais ou menos, de 190 a.C. Ela está exposta lá no Museu do Louvre, em Paris, na França, né? E aí, olha só. Essa Vitória de Samotrácia, ela representa a Niké, a deusa grega mensageira da Vitória. Então, esse último parágrafo, eu espero que vocês já estejam com marca-texto para grifar. Porque diz assim, ela foi esculpida para ficar na proa, ou seja, na parte da frente do navio, tá? E representa bem as características da escultura do período helenístico. E agora nós vamos falar das características das esculturas do período helenístico. Então, pega aí uma marca-texto para grifar o que está aqui. Dimensões maiores do que as criadas nos períodos anteriores. Então, a proporção desta escultura é maior do que a do período arcaico e maior do que a do período clássico, tá? Constante noção de movimento, ou seja, o movimento do período clássico ainda persiste no período helenístico, tá? Grandiosidade e até mesmo um exagero dramático. Então, além da velocidade, se ganha aqui o quê? A dimensão maior, grandiosidade e um exagero dramático. Ou seja, a gente vê uma performance, né, na escultura. Então, essas aí são as características da escultura no período helenístico, tá? Não esquecendo, como eu disse a vocês, para os gregos as esculturas tinham uma função social. Elas serviam aí como exemplo para a sociedade. Então, por isso que as esculturas se fazem tão necessárias e a gente vem estudando elas a cada período por conta dessa importância para os gregos, tá? Então, só retomando aqui, as esculturas do período helenístico ganham aí nas dimensões. tem a constante noção aí de movimento, grandiosidade e o exagero dramático, tá? Tem os QR codes aqui na página 133 que dá para vocês darem uma olhadinha aí que eu acho bem interessante, tá? Mas isso vocês fazem em outro momento. Porque nós temos aí a página 134 e 135 e 136 para fazermos, tá? Eu creio que vocês não terão dificuldade porque nós vimos essa unidade bem dividida, bem devagar para não ficar nenhuma bola de neve no meio do caminho. Então, creio que sem embaraço vocês vão conseguir fazer essas atividades sem maiores problemas, tá? Lembrando que na página 135 tem o item tarefa. E o item tarefa é para fazer, viu, gente? Vocês têm uma mania de falar é para fazer o item tarefa. E além de resolver essas páginas, eu vou querer um desenho representando aí a escultura do período arcaico, clássico e helenístico. Então, serão três desenhos, uma escultura para cada período para eu ver se vocês entenderam mesmo as diferenças, as diferenças de cada uma dessas esculturas em cada um desses períodos, tá certo? Combinado? Vou deixar registrado tudo isso aqui no final do vídeo. Dúvidas e angústias, vou estar online. Só mandar dúvida, tá bom? Grande beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser.